E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de... E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abrir mais Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de... E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abrir mais... É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível E nunca mais voltar O que eu acho impossível E nunca mais voltar O que eu acho impossível E nunca mais voltar O que eu acho impossível